Olha o tanto de gente pra fazer essa festa, olha galera, quero agradecer aqui a todo mundo, tá, obrigada pelo convite, obrigada pelo convite, agora sim podemos cantar também, por favor. Pois é, João, lindo demais a festa, né, nosso prefeito, nosso deputado, nossa primeira dama, nossa deputada, muito, muito feliz na festa e acertaram, né, em convidar você, o povo gostou ou não gostou, hein? Obrigada, gente. Prazer para o nosso prefeito, apoio cultural do casal Moral do Maranhão, né, vamos cantar parabéns, vamos. Que felicidade, gente, vamos dar os parabéns, por favor, por favor. Vamos dar os parabéns, vamos lá. Parabéns pra nós Vamos dar os parabéns, vamos lá. Vamos te encontrar Muitas pés de cerdantes Muitos olhos Palabéns pra você Vamos dar uma casa peuter Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Parece que a gente saiu hoje, gente. São tão caras, hein? Eu li, eu estou em jogo. Ah, mas todos os lados não estão sabendo? Vamos agradecer a você que agradeceu esse povo. Nós vamos ouvir o nosso prefeito que está emocionado com a festa, né? E quer parabenizar Pedro do Rosário. É boa noite. Quero agradecer a vocês por estar aqui, junto conosco, para agradecer a nossa festa, para parabenizar o nosso município. Quero agradecer aqui a Joelma, com toda a sua banda, sua equipe, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer aqui ao deputado Josimar, que sempre esteve presente, todos os dias, que tem movimento, que tem festa esteve conosco. E a deputada Dequinha. Muito obrigado, Pedro Rosalense. Obrigado aos visitantes. Se sintam em casa, adivinam-se. Pedro do Rosário é nosso. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Também vai agradecer a vocês, Joelma, essa pessoa linda, a deputada estadual mais votada do Maranhão. Obrigado a todos. Com certeza, Pedro do Rosário está mais do que parabéns com esse grande show. Parabéns pela sua voz, pelo seu show. Com certeza, o povo de Pedro do Rosário está mais do que feliz. Parabéns. Parabéns. Muito bem, Detinha. E para finalizar os agradecimentos, vamos receber o moral, o deputado mais votado do Maranhão, estadual e federal, futuro governador Josimar. Boa noite a todos e a todas. Parabéns. Quero agradecer a nossa... Obrigada. ...cantora Joela por mais... Só desculpa, não fui eu que beijei aqui não. Foi eu não. Tem um batom aqui, um abrindo. Desculpa. Agradecer por mais uma vez, aceitar o nosso convite. Tivemos recentemente em Luiz Domit, velhinho do show. Foi linda festa, meu abrindo. Nada melhor que uma noite maravilhosa para parabenizar a nossa linda cidade com dois shows emocionantes. Um da Joela e um de vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, gente. Valeu, Joela. Muito obrigada também pelo carinho, por ter aceito o nosso convite. O show é seu, querida. Brilha, que você nasceu pra brigar. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos fazer a foto oficial. Vamos lá, Joela e o público. Vem, Joela. Vamos, gente. Eu quero levar pra cá essa foto. É, vamos levar. Levanta a mão pra ficar bem bonito, vai. Levanta a mão em cima aí. Vamos lá. Levanta a mão aí. Vamos lá. Levanta a mão aí. Vamos lá. Lindo, Joela. Obrigado pelo carinho, viu? Eu quero vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.